No capítulo de hoje de Travessia, após saber da pior notícia de sua vida, Brisa fala com sua advogada e Juliana avisa a Maranhense que entrará com o pedido de reavaliação. Após o atentado sair em todos os meios de comunicações, Silene descobre que o Jorge Luiz e Guerra são a mesma pessoa. Para a surpresa de todos, Guida diz a Leonor que precisa localizar o irmão de Moretti. Leonor muito surpresa, vai dizer, eu nem sabia que o Moretti tinha irmão. Pois é, vou descobrir onde ele está para pegar o DNA dele, vai afirmar Guida. Na advocacia, Laís diz a Stênio que o perito concluiu que colocaram uma bomba relógio no carro do Guerra. E o advogado liga o sinal de alerta, pois desconfia que o seu cliente esteja envolvido no crime. Na construtora, Thalita comprará uma briga feia com Ari, e ajudará Lídia a mandar a sala do presidente da construtora ficar trancada. Thalita se nega a dar a chave da sala de guerra a Ari. Silene após descobrir a verdadeira identidade de Jorge Luiz, aparece no hospital querendo saber notícias de guerra, e Guida promete ajudá-la. Ari recebe uma ligação do hospital, informando que Cidália saiu da sedação, e não conta para ninguém. O hospital dará a notícia a Ari, que vai esconder a informação e vai surpreender a executiva sozinha, na calada da noite em seu leito, e ainda em estado grave. O que será que Ari vai fazer? Enquanto isso, Pilar e Montez armam um plano e pensam em colocar um sonífero na bebida de Creuza no dia do plantão de Elô. E no momento mais tenso do capítulo, Ari chega ao hospital para falar com Cidália. E assim termina o capítulo de hoje.